Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus realmente salva. Mas Jesus não vai salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus não irá salvar nem mesmo pelo uso da força ou violência, aquele que o rejeita. Jesus não irá salvar nem mesmo pelo uso da força ou violência, aquele que ignora a mensagem do evangelho de salvação. Jesus não irá salvar nem pelo uso da força ou violência, aquele que se desvia do seu caminho no evangelho. Jesus não irá salvar nem pelo uso da força ou violência, aquele que não irá salvar nem pelo uso da força ou violência. Jesus somente irá salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. Jesus não irá salvar nem pelo uso da força ou violência. Jesus disse Jesus, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não seja condenado por Deus por deixar de se arrepender dos seus pecados e receber o batismo nas águas. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus não é um dos caminhos para Deus. Jesus é o caminho. Jesus não é uma das verdades de Deus. Jesus é a verdade. Jesus é a vida e vida eterna. E ninguém consegue chegar a Deus se não for por Jesus. Jesus, Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Porque há um só Deus, diz a Bíblia. E um só mediador entre Deus e os homens. E o seu nome é Jesus. Aquele que se entregou na cruz pelos nossos pecados. E tem poder para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deus exaltou a Jesus Cristo. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho e toda língua confesse. Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Deus. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus, porque somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Eu nada perderei. Em frente eu irei. Pois eu sei que me deixai. E um dia eu vou parar. No céu pra nos buscar. Canta sempre reinarás. Aleluia. Só em te confiar. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que que nele crer não pereça. Mas tenha a vida eterna. Vem sim com Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Deus enviou o seu filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vem sim com Jesus. Jesus realmente salva. Mas Jesus não vai salvar ninguém. Nem pela força e nem pela violência. Jesus somente irá salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. Jesus não o irá salvar nem mesmo pelo uso da força ou violência aquele que o rejeita. Jesus não o irá salvar nem mesmo pelo uso da força ou violência aquele que ignora a mensagem do evangelho de salvação. Jesus não o irá salvar nem mesmo pelo uso da força ou violência aquele que se desvia do seu caminho no evangelho. Jesus não o irá salvar nem mesmo pelo uso da força ou violência. Jesus somente irá salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. o que financeiro não o irá que 실�idos com Deus. Jesus Marquinhos Continue sendo o Deus istoira nem sabiar. como seu Senhor e Salvador pessoal, não seja condenado por Deus, por deixar de se arrepender dos seus pecados e receber o batismo nas águas, entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia, aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele e o mais ele fará, porque Jesus não é um dos caminhos para Deus, Jesus é o caminho, Jesus não é uma das verdades de Deus, Jesus é a verdade, Jesus é a vida e vida eterna, e ninguém consegue chegar a Deus se não for por Jesus, sempre serão Deus, porque há um só Deus, diz a Bíblia, e um só mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus, aquele que se entregou pelos nossos pecados, e tem poder para nos perdoar, e nos dar a vida eterna, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, Deus exaltou a Jesus Cristo, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, se hoje você ouvir a voz, do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, mas entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a Bíblia, aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele, e o mais ele fará, porque Jesus, porque somente Jesus é, Deus é, a salvação de Deus, ao nosso alcance, com o seu poder, defendo os seus, a sua igreja amada, com força e continuo, o estrada, o tentador, honra-te, mãe, as paz, e as luzes, e as luzes, e as luzes, e as paz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, e a glória para sempre, amém. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que mene crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, fosse salvo, por ele. Jesus realmente salva, mas Jesus não vai salvar ninguém, nem pela força, e nem pela violência. Jesus não irá salvar, nem mesmo por meio da força, ou violência, aquele que o rejeita. Jesus não irá salvar, nem mesmo por meio da força, ou violência, aquele que ignora a mensagem de salvação. Jesus não irá salvar, nem mesmo por meio da força, ou violência, aquele que se desvia do seu caminho no evangelho. Jesus somente irá salvar, nem mesmo por meio da força, ou violência, aquele que crê no seu nome, e se arrepender dos seus pecados. Jesus não irá salvar, nem mesmo por meio da força, ou violência, aquele que se desvendando mais profundo abismo. Disse Jesus, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Não seja condenado por Deus, por deixar de crer e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Não seja condenado por Deus, por deixar de se arrepender dos seus pecados, e receber o batismo nas águas. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele, e o mais ele fará. Porque Jesus não é um dos caminhos para Deus, Jesus é o caminho. Jesus não é uma das verdades de Deus, Jesus é a verdade. Jesus é a vida e vida eterna, e ninguém consegue chegar a Deus, se não for por Jesus. Jesus é a salvação de Deus, ao nosso alcance. Porque há um só Deus, diz a Bíblia, e um só mediador entre Deus e os homens. E o seu nome é Jesus, aquele que se entregou na cruz pelos nossos pecados, e tem poder para nos perdoar, e nos dar a vida eterna. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual podemos ser salvos. Deus, Deus exaltou a Jesus Cristo, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Meu Deus, Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, minha Deus, meu Deus, minha Deus. Se hoje, você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, Mas entrega o teu caminho ao Senhor Como nos diz a Bíblia Aceite a Jesus ainda hoje Arrependa-se dos seus pecados Volte-se para Deus Confia nele E o mais ele fará Amém Resolvia a sua eleitor Tua glória enche a terra e os céus Tua glória enche a terra Tua glória enche os céus Tua glória enche a vida Senhor Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Maravilhoso é tocar nas tuas versos, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus realmente salva, mas Jesus não vai salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus não o irá salvar, nem mesmo pelo uso da força ou violência, aquele que o rejeita. Jesus não o irá salvar, nem mesmo pelo uso da força ou violência, aquele que ignora a mensagem do evangelho de salvação. Jesus não o irá salvar, nem mesmo pelo uso da força. Jesus não o irá salvar, nem mesmo pelo uso da força ou violência, aquele que se desvia do seu caminho no evangelho. Jesus somente irá salvar, aquele que crer no seu nome, e se arrepender dos seus pecados. Jesus disse Jesus, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Não seja condenado por Deus, por deixar de crer e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Não seja condenado por Deus, por deixar de se arrepender dos seus pecados e receber o batismo nas águas. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus não é um dos caminhos para Deus, Jesus é o caminho. Jesus não é uma das verdades de Deus, Jesus é a verdade. Jesus é a vida e vida eterna, e ninguém consegue chegar a Deus se não for por Jesus. Porque há um só Deus, diz a Bíblia, e um só mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus, Aquele que se entregou da cruz, pelos nossos pecados, e tem poder para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual podemos ser salvos. Deus exaltou a Jesus Cristo, e me deu um nome que está acima de todo nome, Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, e toda a língua confesse, Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se hoje, você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, Mas entrega o teu caminho ao Senhor, como nos diz a Bíblia, aceite a Jesus ainda hoje, Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele, e o mais ele fará. Porque Jesus, porque somente Jesus, é a salvação de Deus, ao nosso alcance, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Beleza, Marquinhos? Não tenha sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Pois teu é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém! 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 É meu solente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crer Não pereça, mas tenha a vida eterna Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Jesus realmente salva Mas Jesus não vai salvar ninguém Nem pela força e nem pela violência Jesus não irá salvar Nem mesmo por meio da força ou violência Aquele que o rejeita Jesus não irá salvar Nem mesmo por meio da força ou violência Aquele que ignora a mensagem do Evangelho de Salvação Jesus não irá salvar Nem mesmo por uso da força ou violência Aquele que se desvia do seu caminho no Evangelho Jesus somente irá salvar Aquele que crer no seu nome E se arrepender dos seus pecados Diz-se Jesus Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Não seja condenado Não seja condenado por Deus Por deixar de crer E aceitar a Jesus Como seu Senhor E salvador pessoal Não seja condenado por Deus Por deixar de se arrepender Dos seus pecados E receber o batismo Nas águas Entrega o teu caminho Ao Senhor Diz a Bíblia Aceite a Jesus ainda hoje Arrependa-se dos seus pecados Volte-se para Deus Confia nele E o mais Ele fará Porque Jesus Não é um dos caminhos para Deus Jesus é o caminho Jesus não é uma das verdades de Deus Jesus é a verdade Jesus é a vida E vida eterna E ninguém consegue chegar a Deus Se não for por Jesus Jesus é a salvação de Deus Ao nosso alcance Porque há um só Deus Diz a Bíblia E um só mediador Entre Deus e os homens E o seu nome é Jesus Aquele que se entregou Pelos nossos pecados E tem poder para nos perdoar E nos dar A vida eterna Porque também Debaixo do céu Nenhum outro nome Há Dado entre os homens Pelo qual Devamos ser salvos Deus exaltou a Jesus Cristo E lhe deu um nome Que está acima de todo nome Para que Ao nome de Jesus Se dobre Todo joelho E toda a língua Confesse Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Se hoje você ouvir A voz do Espírito Santo De Deus Não endureça O seu coração Mas entrega O teu caminho Ao Senhor Aceite a Jesus Ainda hoje Arrependa-se Dos seus pecados Volte-se Para Deus Confia nele E o mais Ele fará Porque Jesus É A salvação De Deus Ao nosso Alcance O que o Senhor Maior Terá Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados E sobrecarregados E eu Vos Aliviarei Disse Jesus Meu coração Vem Assim como estás Para Adorar Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja O teu nome Venha O teu reino Seja feita A tua Vontade Assim na terra Como nos céus O dom nosso De cada dia Nos dá Hoje Perdoa As nossas Dívidas Assim como Nós Perdoamos Aos nossos Devedores Não nos deixe Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pois Teu É O reino O poder E a glória Para sempre Amém Amém Deus Confessará o Senhor, todos os olhos se dobrarão Mas aquele que eu te esconder no tesouro maior Era toda a língua Toda a língua confessará o Senhor, todos os olhos se dobrarão Mas aquele que eu te esconder no tesouro maior Era toda a língua Essa é a hora do coração Vem, dará em mim teu coração Vem, assim como estás, carácter 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 Venha, o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Jesus realmente salva Mas Jesus não vai salvar ninguém Nem pela força e nem pela violência Jesus não irá salvar nem mesmo por uso da força ou violência Aquele que o rejeita Jesus não irá salvar nem mesmo pelo uso da força ou violência Aquele que ignora a mensagem do evangelho de salvação Jesus não irá salvar nem mesmo por uso da força ou violência Aquele que se desvia do seu caminho no evangelho Jesus somente irá salvar aquele que crer no seu nome E se arrepender dos seus pecados Diz-se Jesus Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Não seja condenado por Deus Por deixar de crer em Jesus e aceitá-lo como seu senhor e salvador pessoal. Não seja condenado por Deus por deixar de se arrepender dos seus pecados e receber o batismo nas águas. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus não é um dos caminhos para Deus, Jesus é o caminho. Jesus não é uma das verdades de Deus, Jesus é a verdade. Jesus é a vida e vida eterna e ninguém consegue chegar a Deus se não for por Jesus. Porque há um só Deus, diz a Bíblia, e um só mediador entre Deus e os homens. E o seu nome é Jesus, aquele que se entregou na cruz pelos nossos pecados e tem poder para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, mas entrega o teu caminho ao Senhor. Senhor, como nos diz a Bíblia, aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, confia nele, e o mais ele fará. Porque Jesus, porque somente Jesus, é a salvação de Deus, ao nosso alcance. Diz, queimando-se, com a cor, aqui noche da palavra. Os homensracias são belas. Música desde Sá о preso da velha de Deus, quøreir uma renda de Deus, e vai valerável. Música existe, e vai valerável. E Giantando de Deus, e vai valerável, e vai valerável. Tchau, tchau.